Que importa que a lua jamais apareça Que importa que o sol nunca volte a brilhar Que importa que tudo de mal aconteça E as noites não tenham a luz do ar Que importa que as chuvas invadam a terra E o novo dilúvio venha a luz inundar Que as águas não desçam do cimo das serras Correndo pros rios e os rios pro mar Que importa que o céu sem estrela, sem nada Fique enraivecido, sombrio e sem luz Que importa que eu tenha minha alma cansada E a vida lhe seja uma pesada cruz Que importa que outros a queiram também Se eu sei que seu beijo não é de ninguém Que importa que seja cruel meu destino Se eu tenho em meus braços Seu corpo de filho Que importa que outros a queiram também Se eu sei que seu beijo não é de ninguém Que importa que seja cruel meu destino Se eu tenho em meus braços Seu corpo divino